A polícia procura os bandidos que atiraram na vice-consul dos Estados Unidos no litoral do Rio de Janeiro. A diplomata voltava com o marido de uma viagem à Angra dos Reis. Acompanhe comigo a nova reportagem. A vice-consul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Stephanie Maslan, e o marido, que também é diplomata, voltavam de Angra dos Reis, cidade turística do estado. Eles foram surpreendidos por criminosos na rodovia Rio Santos, que liga o rio ao litoral sul-fluminense. Segundo a polícia, o casal parou no acostamento para ajustar o equipamento de GPS. Stephanie estava no banco do carona. Pelo espelho retrovisor, o marido dela percebeu a aproximação de dois homens. Ele acelerou o carro e os assaltantes atiraram. Um dos disparos atingiu o pé da americana. O casal seguiu de carro até um posto da Polícia Rodoviária Federal para pedir socorro. Eles foram escoltados pelos agentes até este hospital, na zona sul do Rio. A vice-consul passou por uma cirurgia de emergência, porque corria o risco de perder os movimentos dos dedos do pé. Depois da cirurgia, ela e o marido foram ouvidos pela polícia ainda no hospital. O delegado responsável pelo caso disse que já tem pistas dos criminosos e trabalha com a hipótese de tentativa de assalto. As investigações são dificultadas pela falta de imagens. Na estrada, não há câmeras de monitoramento e o casal não conseguiu reconhecer os suspeitos por fotos. Ele consegue passar em linhas gerais com a fisionomia, mas não consegue fornecer detalhes fisionômicos. O consulado dos Estados Unidos, no Rio, acompanha o caso.